Começando mais um vídeo aqui no canal Mais uma compra aqui do Mercado Livre E as molas de suspensão dianteira da CRF da Anky Agora eu vou estar trocando as originais para o resto E vou estar gravando aí para vocês Eu vou estar fazendo uma troca só das molas Porque o retentor e o óleo é novo Eu vou estar só abrindo aqui em cima E retirar as molas velhas e colocar essas de novo Eu vou precisar de uma chave 10 Tem que tirar a frente E tirar esses parafusos E uma chave 13 Vou precisar de uma chave 10 Uma L Estou tirando a carenagem da frente E dois parafusos de lança Parafusar De um lado e do outro Já tirei os parafusos Agora eu vou estar tirando a frente Fechando aqui E agora é só Parafusar esses parafusos Parafusar esses parafusos Daí da Segurar e despegar Aqui é só afrouxar E nada de outro Vai precisar de uma chave 13 E depois dos parafusos não E depois dos parafusos não Dezessete Aí antes de desparafusar embaixo Tem que afrouxar essa porca de cima Já desparafusei Tirei a porcazinha Agora é só Eu vou atracar a mola Tirei a roda dianteira Fica mais fácil Trabalhar aqui Agora eu vou estar Tirando a mola Tirei a roda Estou retirando a mola Deixe a roda escorrida um pouquinho Tirei as duas molas velhas Estou fazendo esse de tamanho Olha como ela está Está menor Já foi muito usada Diferença Não estava mais amortecendo Agora eu vou estar colocando Essas duas novas São um pouquinho mais reforçadas Que as original Se tiver montado Eu voltei para vocês verem Finalizei Já fiz a troca das mãos Já que eu chego Agora eu vou fazer Um vídeo fazendo teste Valeu Tirei a roda de